Música Foi este cenário que recebeu a última prova da Taça de Portugal de Maratonas de BDT Sport Zone após o cancelamento da Maratona de Santarém, organizada pela Associação de Amigos da Montanha. Esta é uma prova de referência do panorama nacional e por isso este ano cerca de 3 mil BDTistas marcavam presença na prova dos 5 e 3 cumes. Este é o mapa do traçado da Maratona Masculina dos 5 Cumes com um total de 90 quilómetros, com um sobe e desce constante e com um acumulado de 3.150 metros. Já a prova feminina tinha uma distância mais reduzida, de 80 quilómetros, que prometiam fazer grande moça entre as participantes num acumulado de prova de 2.780 metros. As memórias que eu aqui tenho não são muito boas, são de chuva, portanto hoje vai estar um dia espetacular. Vamos fechar com o chave de ouro esta taça. Eu estou-me a sentir bem, vamos ver como é que estão as adversárias a chegar ao final sem problemas técnicos e sem quedas. Já a David Vasca, em 2003, se ilusionou nesta prova. Lembrava que as recordações da competição de Barcelos não eram as melhores, mas queria dar o seu máximo. É a última prova e, felizmente, é uma prova que nunca me corre bem. É a terceira vez que participo. Tive duas quedas graves e a outra desisti, por isso espero que esta ano seja diferente. Tudo aposta então para a largada da Maratona de Barcelos, um mar de corredores que alinhavam para a última prova da temporada da Taça de Portugal de XGM Sport Zone. Este é o momento da largada do principal pelotão desta Maratona de Barcelos. Muitos betetistas presentes nesta festa do XGM. Os primeiros quilómetros foram realizados no interior da cidade de Barcelos, na tentativa de alongar o extenso pelotão e assim separar os mais rápidos daqueles que aproveitavam para fazer mais um passeio de BTT. Logo de início, os principais candidatos à vitória assumiram o comando da corrida. Após as primeiras pedaladas, o pelotão de mais de 3 mil betetistas começou então a ficar esticado ao longo das principais artérias de Barcelos. Na frente, Tiago Ferreira, do time Proteca, assumiu o comando da prova, seguido por Ruben Almeida, da Pedal Sempre Move Notícias Soli Steels, que à partida para esta ronda era já o vencedor da Taça de Portugal de Maratonas. No entanto, a luta pelos tantos lugares do pódio estava ainda em aberto, com o Tiago Ferreira e o Nuno Inácio a serem os mais bem posicionados para assegurar os tantos lugares do pódio desta Taça de Portugal. O ritmo imposto pelos da frente acabou mesmo por fracionar o extenso pelotão que ia assim espalhando-se ao longo desta traçada inicial da Maratona de Barcelos. Imagens de helicóptero darem então uma ideia mais precisa do número de betetistas que marcaram presença nesta última prova da Taça de Portugal de XGM Sportzone, em Barcelos. Na entrada para a terra, cedo se percebeu que Tiago Ferreira não iria abdicar de mais uma vez lutar pela vitória em uma prova da Taça de Portugal. O ciclista do time Proteca subiu cedo o comando da corrida, levando na sua roda Nuno Inácio da Sony Tourism Bike World, ele que tem vindo a realizar uma excelente temporada. Nuno Inácio que era igualmente aqui o líder dos Master 30. Um bom ritmo dos dois da frente, seguidos então por dois homens do BTT Lole BPI, Hernani Silva e Andrew Henriquez, que procuravam já não deixar fugir os dois da frente nesta fase inicial da corrida. No setor feminino, a estoniana Mary Zemeier cedo assumiu o comando da corrida, trazendo na sua roda a ribatejana Vanessa Fernandes da Associação 20 km de Almeirim. Mais atrás surgia então Mónica Santos, da Sayertex Portugal e Daytech, que vinha na companhia de Flávia Lopes, do Vasconha BTT Vozela. Mais atrasada surgia então a campeã nacional de maratona, a Celina Carpenter, que foi surpreendida pelo início rápido de corrida, acabando por descolar das principais candidatas à vitória. Esta é a Raquel Marcos, da ASC Focus Team, ela que surge aqui na companhia de Ângela Gonçalves, do BTT Gardunha. Este é um dos momentos desta prova dos 5 cumbos de Barcelos. Ruben Almeida, da Pedal Sempre Move Notícias Sol em Stills, revelava aqui um andamento já muito em esforço e com as contas da taça já armadas a seu favor, acabaria mesmo por abandonar a prova. Aqui um dos momentos do abastecimento para os ciclistas e onde vem também José Militão, do BTT Ceia, muito atrasado face aos da frente. E estas são as imagens de um grupo de ciclistas mais atrasados, onde surge Fernando Carriço, do BTT Ceia, ele que tentava chegar a um lugar do pódio nesta prova de Barcelos, mas na categoria Master 40. E aqui o momento em que Ruben Almeida abdique de tentar chegar ao final dos 90 quilómetros da última prova da temporada. Foi um erro de percurso, uma avaria, mas também a motivação já não era a maior para concluir a prova. Com motivação e bastante animadas, apesar da dureza do percurso, de Olinda Carracena e Joana Monteiro, do AAC Focus Team, aqui numa subida acentuada. Avançamos na corrida para espreitar a liderança da prova, onde Tiago Ferreira deixava para trás toda a oposição. O ciclista do time Protec voltou a mostrar que vive um excelente momento de forma e que nas provas realizadas em Portugal não tem tido grande dificuldade para vencer. Aqui em Barcelos procurava a sua terceira vitória em três participações na taça de Portugal Sport Zone. Atrás de Tiago Ferreira, surgia então Nuno Inácio, da Sony Turismo Bike World, ele que abdicava de vir na roda do líder e que desta forma procurava o seu ritmo para se manter na segunda posição nesta prova de Barcelos. Um bom desempenho para Nuno Inácio, com uma época muito regular. Renato Flórito, do BTT Ceia, era outro dos candidatos ao pódio entre os Master 30, ele que nesta fase tentava colar a Nuno Inácio e que trazia consigo o Renato Ferreira, da Sayertex Portugal e da Aitec. Estava lançada então a corrida pelos lugares mais baixos do pódio, isto porque na perseguição aos homens do Ceia e da Sayertex, surgia aqui Bruno Rosa, do BTT Lale BPI, e Ivan Vargas, do clube BTT Conceição de Faro, que estavam mais próximos do grupo que seguia na sua frente. E este é Carlos Lima, do Vienna Cycles, que com uma excelente prestação era o melhor dos Master 50 e iria aqui em Barcelos arrecadar o título da Taça de Portugal na sua categoria. Um bom desempenho para um veterano que se destacou ao longo de toda a temporada. Aqui mais uma vez a realizar uma prova a solo. Já João Marques, do BTT Céia, mais um dos veteranos 50, que se mostrou igualmente em bom plano nesta derradeira prova da temporada. Aqui a passar na segunda posição entre os Master 50. Atrás de João Marques surgia então António Silva, da Sayertex Portugal e da Aitec, a denotar já grande dificuldade e a perder o comboio dos da frente entre os Master 50. Uma fase mais difícil deste percurso da Maratona de Barcelos. Nas imagens, o individual João Abrantes, ele que num ritmo certo acabaria por ser segundo entre os Master 50. Um bom desempenho para este individual João Abrantes. Uma prova muito dura e começava a fazer moça no peletão, com os ciclistas a mostrarem já um rosto de cansaço face ao sobe e desce permanente desta Maratona de Barcelos. Esta era uma fase da prova em que os ciclistas iam aparecendo de forma desgarrada devido à dificuldade do percurso. Um trabalho intenso de Carlos Cabrita para se manter então entre os melhores dos veteranos nesta fase da corrida. Uma dura batalha que deixava alguns dos melhores durante a época para trás, que o diga José Rosa, do ser e parecer Bike Team, que surgia aqui bastante atrasado, mas ainda assim na frente de João Teixeira, com o homem da pedal sempre a procurar não deixar fugir Rosa para tentar chegar à vitória entre os Master 40. Olhamos agora para a frente da corrida feminina onde Mary Ismaier continuava a fazer as despesas da prova trazendo consigo Vanessa Fernandes. A estoniana da Sayertex Portugal e da Aitec mantinha um ritmo forte e tentava deixar para trás a ciclista dos 20 km de Almeirim, algo que não estava a acontecer. A tentacular às duas da frente está o duo composto por Flávia Lopes e Mónica Santos, a jovem do Vasconha BTT Vozela foi mesmo a grande revelação desta temporada, conseguindo sempre bons registros e aqui em Barcelos estava de novo na luta pelo pódio. Já Mónica Santos confirmava o seu nível de estar entre as melhores do BTT Nacional. A denotar maior dificuldade nesta fase da prova estava a campeã nacional, Selena Carpinteiro. Com as dificuldades impostas pelo terreno e o andamento inicial das suas adversárias, a ciclista do BTT Lola e BPI tudo fez para chegar à frente da corrida, mas denotava já nesta fase da prova maior dificuldade para encurtar a distância que a separava das adversárias que surgiam na sua frente. Sem adversários que a travassem na caminhada triunfal na Taça de Portugal, Elisete Sousa preparava-se para somar mais uma vitória entre as veteranas. A ciclista do BTT Lola e BPI voltou a fazer uma corrida à solo, revelando grande determinação e um à vontade nas provas mais duras. Um bom desempenho de Elisete Sousa, que surgia aqui nesta fase da corrida na companhia de David Vaz, que vinha mais atrasado, e que trazia na sua roda Tânia Neves, da Galito Ciclismo Teca Blackjack, ela que apesar de ter garantido a vitória na Taça antes da partida para esta última prova, pretendia vencer nesta maratona muito especial para Tânia Neves. Aqui um grupo mais atrasado, onde surgia então Raquel Marques e Ângela Gonçalves, que lutavam por um lugar no pódio entre as veteranas. Voltamos à frente da corrida, onde o domínio de Tiago Ferreira era total. Mais uma excelente corrida para o ciclista de Viseu. Atrás de Tiago Ferreira mantinha-se então Nuno Inácio. A bom ritmo nesta fase da prova surgia Hernani Silva, do BTT Le BPI. Este é José Rodrigues a revelar um grande esforço para impedir que Hernani Silva se fosse embora. Mais atrasado vinha então André Rodrigues, que era quinto nesta fase da prova. Já Luís Martins, do Marrasos Breijinhos, oficina, vinha em bom ritmo, era o segundo entre os Master 30. Ele tentava fugir a Carlos Nascimento, o ser e parceiro time, aqui com o número 21, com quem discutia o lugar do meio no pódio dos Master 30. A corrida feminina voltava a mexer. Flávia Lopes era agora a líder da corrida, mostrando que tem vindo a realizar uma ponta final de bom nível. A jovem do Vasconha BTT estava na frente da prova. Atrás dela surgia então Vanessa Fernandes, que tentava não deixar fugir Flávia Lopes. Na terceira posição e a pagar a fatura do esforço dispendido no início da prova, Mary Ismaier era agora a terceira classificada. Atrás da estoniana da Sayertex Portugal e da Aitec, surgia então a sua companheira de equipa Mónica Santos, ela que parecia já estar longe da luta pelos lugares do pódio. Selina Carpinteira tentava aqui encostar na jovem da Sayertex. A vitória acabou mesmo por sorrir a Elisete Sousa, ela que em cinco provas venceu quatro. O percurso foi durinho, com algum acumulado, como vocês sabem, tinha 2.800 acumulados para as meninas, com alguma técnica, as descidas perigosas, não arrisquei nada, mas consegui-me distanciar logo do início e depois foi só controlar e manter. A quarta posição nesta maratona de Barcelos para Mónica Santos, da Sayertex Portugal e da Aitec, com mais uma excelente corrida, terminando atrás da sua companheira de equipa Mary Ismaier, ela que depois de uma excelente primeira parte de prova, não conseguiu superar o andamento de Flávia Lopes, que no final acabaria por perder a maratona de Barcelos para Vanessa Fernandes, que voltou a estar em melhor nível na ponta final de uma prova muito difícil. O percurso foi duro, já estava à espera. Muita subida, as descidas, tanto ou quanto técnicas, não queria arriscar. O meu objetivo era chegar ao pódio na última prova da Taça de Portugal e fiquei, mesmo na geral, em terceiro lugar. O pódio da prova de Barcelos, a última da Taça de Portugal de XCM Sports Zone, na classificação final destaque para o sexto lugar à geral de Elisete Sousa, que terminou na frente da vencedora da Taça das Maratonas, Tânia Neves. Aqui o pódio final da Taça de Portugal XCM Sports Zone 2014, com a vitória então para Tânia Neves, segundo lugar para a surpreendente Flávia Lopes, enquanto Vanessa Fernandes foi terceira no ranking da Taça de Portugal. Hoje foi uma questão de gerir, de ter alguma cabeça, não foi o resultado que eu pretendia, mas temos que saber vencer mesmo no pior resultado. A classificação final da Taça de Portugal, com mais um título para Tânia Neves, com Celina Carpinteiro a ser quarta, Mónica Santos quinta e Patrícia Almeida a fechar o top 6. Entre os paraciclistas, a prova de Barcelos arrumava igualmente as contas da Taça de Portugal, assim na categoria D, Ricardo Gomes da Sony Tourism Bike World, voltou a ser o mais forte, relegando Fábio Luís para a segunda posição e Ivo Pereira para o terceiro lugar. Um bom desempenho de Ricardo Gomes, que assim conquistou a Taça de Portugal na sua categoria. O jovem da Sony Tourism Bike World voltou a mostrar que é um adversário difícil de bater quando está em bom nível, como aconteceu ao longo de toda esta temporada. Um bom desempenho para Ricardo Gomes, que assim soma mais uma vitória desta feita na Maratona de Barcelos. O pódio final da categoria D, com o jovem da Sony Tourism Bike World no lugar mais alto do pódio. Na categoria C2, Telmo Pinão foi o melhor numa prova de grande sofrimento para o ciclista. Na fase inicial, ainda consegui, após aquecer, ter um ritmo, o traçado estava também adequadamente, ter um ritmo bom. Depois, para o fim da prova, foi muito dura. Muito subida, muita subida, muita desidratação. E agora é recuperar. O pódio da categoria C2, com Telmo Pinão na primeira posição e José Cabrita no segundo lugar. Já na categoria C4 do paraciclismo, José Castanheiro não teve adversários e juntou o título de campeão nacional à conquista da Taça de Portugal. De início, foi um início muito rápido, bastante forte. Senti-me um pouco mal no sino do primeiro cume. Depois abrandei um pouco o ritmo, recuperei, depois comecei-me a sentir melhor e correu bastante bem. A consagração do José Castanheiro, do Lorvanense Leader Bike, como vencedor dos paraciclistas, C4. Por seu lado, Pedro Garcia dominou entre os ciclistas da categoria C5 uma época em cheio para o jovem da Anipura Oxynutrition Blackjack. Para mim, foi o melhor desde há três anos. Foi bem escolhido e a organização impecável. Aqui a classificação final das várias categorias do paraciclismo presentes nesta Maratona de Barcelos. Voltamos à corrida masculina para a parte final da prova dominada de início a fim por Tiago Ferreira. ele veio a Barcelos para passear o seu grande nível, deixando Nuno Inácio na segunda posição, a cerca de dois minutos da vitória. Já Hernani Silva, numa grande corrida, conseguiu manter-se na terceira posição até ao final da corrida. Por seu lado, José Rodrigues não conseguiu encurtar a distância para o homem do BTT Lale BPI, de forma a conseguir chegar ao terceiro lugar, acabando assim na quarta posição da classificação geral. David Vaz, o campeão nacional de Maratona, já era sexto nesta fase da corrida, lugar que iria manter até ao final. O cansaço dos ciclistas era notório nesta zona de abastecimento, um duro traçado que deixava todos bastante agastados. Que o diga Carlos Cabrita, que venceu entre os Master 60, mas que lamentou ser este um escalão sem adversários. Só é pena que o meu escalão não tenha uma classificação diferente, pelo menos em conjunto com os outros indivíduos mais novos. De resto, o balanço é bastante positivo. O professor do BTT Lale BPI a conquistar então mais uma taça de Portugal no seu escalão. Entre os Master 50, ninguém travou Carlos Lima, que somou quatro vitórias e cinco provas. Já nos Master 40, José Rosa foi segundo em Barcelos, mas venceu a taça. Uma época, este ano mais competitiva na classe, tive a sorte de ganhar as duas primeiras, depois poder gerir um bocado. Depois acabei a segunda, chegou e sobrou para chegar e vencer a taça mais uma vez. O vencedor em Barcelos foi mesmo o homem da pedal sempre mau de notícias, só em Stills, João Teixeira. No início, giri bem o meu esforço, continuei até ao final a tentar sempre manter uma boa posição e o resultado foi este, foi o final. Ganhei com alguma vantagem do Zé, já não é a primeira vez que acontece isso, andarmos os dois um bocado colados um com o outro. Este o pódio final da Taça de Portugal, aqui com José Rosa, no lugar mais alto. Olhamos agora para os homens da frente desta maratona, este é Andro Henriquez, do BTT Lale BPI, que acabou por ser o quinta-geral nesta última prova da temporada. Um bom desempenho do jovem Algarvio, que acabou com tudo atrás de José Rodrigues, da Sony Tourism Bike World, ele que voltou a deixar fugir um pódio, terminando na quarta posição da classificação-geral. Já Hernani Silva, do BTT Lale BPI, realizou uma prova de grande nível e acabou a última maratona da temporada na terceira posição da classificação-geral. Por seu lado, Nuno Inácio voltou a ser segunda-geral, desta vez nesta maratona de Barcelos, terminando contudo por vencer entre os Master 30. Esta prova foi bastante difícil, nomeadamente pelo estado do trajeto e pelo percurso que foi apresentado, e também por estar presente o Tiago, que está no nível acima do restante pessoal que anda nas bicicletas, e foi uma prova bastante dura. A vitória essa foi para o melhor dos BTTistas nacionais. Tiago Ferreira alcançou assim a terceira vitória esta temporada na Taça de Portugal, em outras tantas participações. O pódio final da Maratona de Barcelos com Tiago Ferreira no lugar mais alto. A classificação final da prova de Barcelos com David Vaz e Renato Ferreira a fecharem o top 6 da última prova da Taça de Portugal Sportzone. Nas contas finais da Taça, Ruben Almeida foi o vencedor com Nuno Inácio a ser segundo e Tiago Ferreira na terceira posição. Foi um início da época, para mim, bastante bom. No entanto, após os nacionais desmotivei um pouco e não treinei corraloridade que devia, também não consegui. E agora vamos pensar no próximo ano. A classificação final da Taça de Portugal com o Renato Flórido e o Hernani Silva a fecharem o top 6 desta edição 2014 da Taça de Portugal. Mais uma vez, a Maratona de Barcelos organizada pelos Amigos da Montanha volta a ser uma grande demonstração do BTT Nacional, reunindo mais de 3 mil bt-tistas numa verdadeira festa do BTT Nacional. Numa prova de grande nível como a Maratona dos Chincumes, a festa da Taça de Portugal Sportzone não poderia desejar melhor forma de encerrar a temporada de maratonas. O balanço é positivo, portanto, pelo feedback que tivemos dos participantes, todos gostaram, tanto nível de federados como nível de promoção. Portanto, é o décimo ano, também quisemos caprichar um bocadinho e penso que toda a gente gostou. O percurso é um percurso muito duro, principalmente o da Maratona dos Chincumes, que são com 90 quilómetros e tem que fazer mesmo, não são os Chincumes, até que há mais alguns clubes pelo meio, mas estamos satisfeitos. Para a Federação de Ciclismo, o balanço da temporada foi bastante positivo, apesar do precalço da não realização da Maratona de Santarém. Esta época correu bem, só com este precalço, agora no final, que termos de anular a última prova da Taça de Portugal, mas que, obviamente, cinco provas continuam a tornar esta competição à mesma competitiva e, portanto, temos ainda muito para trabalhar e para continuar a puxar por esta vertente como uma das vertentes mais fortes do BTT que temos em Portugal. Para a Autarquia de Barcelos, uma prova que reúne mais de 3 mil atletas, só pode ser um projeto a acarinhar e a apoiar no trabalho que desenvolve. Como os amigos da Montanha e Barcelos têm habituado, é um sucesso, ou seja, o número de atletas testa isso, também as declarações dos atletas durante e após a prova também mostram a satisfação e aqui é sinal que os barcelenses e, neste caso, os amigos da Montanha sabem fazer bem as coisas e nesta prova, nestes cinco cumes, mais uma vez, provaram que a prova foi um sucesso e que toda a gente saiu satisfeita. Referência ainda para o BDDC que foi o vencedor por equipas da Taça de Portugal Sportzone 2014. Música 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 Vamos lá.